Boa tarde a todos que acompanham a coletiva na Remo TV Bete Nacional, coletiva com a planta Jada, se a gente cometa as perguntas aqui do Paulo Cacheado da Rádio Clube. Jaderson, prazer em te ter de volta aqui. Você desempenhando o seu futebol nesse meio de campo, né? Mas que coisa, né? O Remo não consegue avançar. Jaderson, queimou toda a gordura para o Clube do Remo, faltando nove jogos, agora é tudo ou nada? Boa tarde a todos. Acredito que não, acredito que nosso time está muito focado. Nós não entramos ligados no último jogo, ainda acabamos sofrendo dois gols muito rápido, que foi um gol que abalou todo mundo. Mas nosso time está muito focado, nós sabemos a importância do campeonato, nessa reta final, e essa é a importância dos pontos que nós temos que buscar, e nós já estamos muito focados nisso. Então, esta Série C, ela está, no teu entendimento, olhando a classificação, ela está meio embolada lá do sexto até os outros que pretendem entrar nesse G8, Jaderson? Com certeza, acho que está muito disputado ali entre o sexto e por abaixo ali. Se tu buscar duas vitórias muito rápido, você já chega ali perto, então o nosso time está muito focado nisso. Vamos buscar esses três pontos agora em casa, que depois nós temos dois jogos difíceis fora. Esse jogo depois de Natal, da maneira que o Remo perdeu, das coisas que aconteceram lá, você sentiu que baixou um pouco o termômetro, aquele termômetro positivo ou não? Como é que vocês estão levando isso até o jogo de amanhã contra a equipe do Ferroviário, hein, Jaderson? Com certeza, depois do jogo ali nós está todo mundo abalado, mas nós sabemos já o que nós errou, onde nós pecou, e já corrigimos já, e já estamos preparados para o próximo jogo. Jaderson, boa tarde, João Manderlei, TV Liberal. Cara, queria começar sobre uma entrevista que você deu, inclusive para a TV Liberal, sobre a tua permanência. Você falou que o teu empresário, você conversou com o teu empresário, disse que fica até o final do ano, mas eu queria saber o porquê dessa permanência. Você é um dos destaques do Remo, você já teve outras propostas, inclusive, para sair e receber uma sondagem até do Paissandu. O que te faz querer ficar no Remo, ainda mais em uma situação complicada como essa? Como é que está a tua identificação com o clube, se é que isso também influencia? Boa tarde. O que me faz ficar aqui é eu chegar aqui todo dia e ter pessoas especiais aqui dentro do clube, a torcida é maravilhosa. Desde que eu cheguei aqui eu fui muito bem recebido aqui por todos, e eu quero dar uma alegria para eles, individualmente e coletivamente também. Então o que me faz ficar aqui é isso. O jogo contra o Ferroviário vai ser bastante duro, né? Vocês têm consciência do peso desse jogo? Porque hoje o Remo está mais perto da zona do rebaixamento do que do G8. A diferença é de seis pontos para o Londrina. E restam nove jogos. O Remo não pode perder praticamente mais nenhum ponto daqui para frente. E o adversário é um direto ferroviário assim como foi o ABC na última segunda-feira. Como é que vocês estão trabalhando a mente, tendo em consideração o peso dessa partida para o futuro de vocês? Ah, com certeza vai ser uma partida muito difícil, que é um concorrente direto também, como foi o ABC. Como você falou, nós estamos muito perto da zona do rebaixamento, como nós também estamos muito perto da zona de classificação. Então nós buscando esses três pontos em casa, com certeza nós já encostamos ali no Londrina, que está muito perto ali, e também o ABC. E a atitude do time em campo contra o ABC, a gente sentiu um time um pouquinho apático, né? Meio lento em alguns momentos. No Baianão as coisas costumam ser diferentes. Dá para garantir isso para a torcida, falando diretamente para o torcedor. O que é que ele pode esperar de disposição do time para esse jogo ferroviário? Ah, o que é que ele pode esperar é o time que entrou nesses dois últimos jogos aí, aqui dentro do Baianão, e não deixou o adversário jogar. Então esse jogo vai ser a mesma coisa. Vamos entrar focados e não deixar o adversário jogar em nenhum momento. Obrigado, Jardes. Obrigada a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima.